A misoginia, o sexismo, ele não vê fronteira de autoridade. Não é à toa que a gente vê o que aconteceu com a presidenta Dilma, a presidenta Bachelet, Cristina Kirchner. Isso é um contexto que não está só no Brasil, obviamente. Essa guerra contra uma suposta ideologia de gênero é uma guerra cultural que se resolveu travar contra as feministas. Então se diz muito, hoje, como em 1891, que as mulheres querem instruir a família. Então a mulher que está aqui está deixando de estar na família, está deixando de estar cuidando dos filhos, do marido, da vida doméstica. Essa é a primeira violência, essa violência do você não devia estar aqui. A gente escuta nos corredores, no plenário da Câmara dos Deputados, eu já ouvi várias vezes. Tem uma violência também que parece que não é, mas é quando os caras botam suas filhas, suas esposas, para estarem aqui. Muitas vezes eles são ficha suja, não podem concorrer. E aqui temos exemplos de mulheres que foram eleitas para concorrer no lugar dos seus maridos porque eles são ficha suja, estão inelegíveis. Mas aqui elas não conseguem dar um voto sem que eles comandem o seu posicionamento. que isso é de uma violência absurda. E a violência sexista também é racista. Ela retira mulheres na verborragia e atira-os, e a balas. Ela retira as mulheres de onde elas não deveriam estar. Essa violência é a violência que colocou Dilma de pernas abertas no tanque de gasolina, que colocou, apresenta pegando fogo, é a violência que sim, que tirou a vida de Marielle porque não admite que mulheres estejam em locais de comando, de poder, de autoridade. Mulheres negras principalmente. Mulheres negras principalmente.